Mas hoje a gente quer falar de exportação e a Laís está aqui para falar de exportação. Laís esteve nesse próprio canal falando sobre como vai acontecer o processo, bastante tímida ali com... Vou falar, se não sei falar, e hoje está aqui no segundo episódio. Laís, você começou dizendo que o gengibre era o seu carro-chefe. E o gengibre capixaba, eu fui conhecer o gengibre capixaba depois de saber que você trabalhava com isso. Por que ele é tão procurado no mundo inteiro? Então, ainda tímida, no segundo episódio. Eu não sou uma especialista da área, mas a minha família trabalha com gengibre, especificamente o meu pai, há 20 anos. Desde o ano 2000, 22 anos. E eu cresci num ambiente onde se falava sobre gengibre. E o que a gente sabe de característica, já tive a oportunidade de viajar, de conversar com os clientes, de receber os importadores na empresa, isso é um grande privilégio. E o que a gente escuta comentarem é sobre o baixo uso de agrotóxico, que é uma característica do nosso gengibre aqui. Mesmo porque essa cultura, as doenças que ocasionam, elas não têm produto químico registrado e efetivo para combate. Então, se não resolve, não se aplica. Se aplica, sim, em alguns produtos, mas o uso e o consumo é baixo. Então, muitas famílias até produzem sem o uso de nenhum químico. E ele só não é orgânico porque não tem o certificado. Mas, assim, o manejo e produção, a maioria das famílias conduz assim. E ele é procurado por isso, pelo baixo uso de produtos químicos. A Europa é um continente que consome produtos de uma maneira muito, como que eu posso dizer, conceitual. Então, o consumo de produtos orgânicos pela União Europeia é muito grande. Então, o gengibre tem essa característica. E o gengibre capixaba também tem a característica de variedade gigante. A gente produz uma variedade de gengibre aqui que é uma variedade maior, maior de tamanho mesmo, do que os outros países. Não significa que eles não tenham essa capacidade de hoje. Eles estão evoluindo em questão de variedade de produção. Mas o gengibre brasileiro ainda se destaca nesse sentido. Não, não porquera, mas assim, o alímento, tem que alquilhar o movimento. Não, não porquera, não porquera. Não pode, mas que não se proponha. Mais, porque nós temos sequ resignas. Obrigado.